Vai, e o guarda-roupa dos menorralé, vale uma moeda Faz um tempo que eu guardei as polo play e a reserva A eco, boné de laço, minha goma virou museu De tanto kit jogador e que as fontes me forneceu Só trato na garagem, foi tantas que eu comprei Meus roupos virou chucada de tanto que eu roletei Fireblade a mil e cem, hornete, abacate e tem Pique em museu dos mandra que isso que é foda, né man? Fireblade a mil e cem, hornete, abacate e tem Pique em museu dos mandra que isso que é foda Investimento forte, tô trajado nas fotos Menorralé tem, meu filha, avisa lá meu sócio Que é só pá no relíquia, mas não é querendo pá É tratar a roupa que o guarda-roupa, né, quer fechar O USP pega